Meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. É uma alegria ter você por aqui. Eu cresci, aprendi com minha mãe e com meu pai que a Congregação Cristã no Brasil seria uma das igrejas que havia mais santidade e que lavagem de dinheiro, corrupção, coisas erradas na CCB não aconteceria. Mas o tempo foi passando e a gente foi descobrindo que algumas coisas seriam possíveis. Então, nada mais é novidade. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês graves denúncias contra a Congregação Cristã no Brasil. Nesse vídeo você vai ver lavagem de dinheiro, roubo, corrupção dentro desta igreja por nome de CCB, Congregação Cristã no Brasil. Eu vou mostrar para vocês porque tem um ancião que vai contar todos os podres que acontecem lá dentro da Congregação Cristã no Brasil. O que muita gente pensa que não acontece lá, lá também está acontecendo o pior. Por isso eu peço que você já entra para esse vídeo deixando o seu like, dá um vídeo bem explicativo e eu tenho certeza que esse vídeo merece a sua colaboração e o seu apoio. Vamos fazer com que esse vídeo seja entregue para milhares de pessoas. E para fazer isso é somente você dar um like, fazer o seu comentário e fazer aí um compartilhamento porque isso ajuda a impulsionar o vídeo. Então, se você quiser que essas informações sejam levadas para outras pessoas, é só você clicar o dedo aí no like, fazer o seu comentário e fazer aí um compartilhamento. Fazendo assim, o YouTube vai entregar esse vídeo a milhares de pessoas. Tá bom, gente? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você não perder nenhuma novidade do que acontece por aqui. Então, se tem mais enrolação, vem comigo para o vídeo. E a extrema corrupção, que está escrito lá em Etimóteo capítulo 3, a extrema corrupção dos últimos tempos. O irmão tem visto muito isso, né? Tem visto. Tem visto muito. Tem visto. Então, irmão Josué, se apresenta aí para o povo, fala de onde você é, sauda o povo de Deus aí, vamos lá, se tem a liberdade. Sou Josué, sou daqui do estado do Paraná, sou da cidade de Santa Fé, região de Maringá, e estamos aqui para esclarecer a verdade para o povo, né? Tá certo. O povo tem que saber da verdade, né? Muitas pessoas, irmão, começam a ouvir e depois falam assim, ah, nada, é mentira, é enganação, as pessoas estão falando demais, mas tudo que o irmão fala, o irmão tem prova, né? Sem dúvida, sem dúvida. Jamais eu ia falar uma coisa que eu não tenho prova, que eu não posso provar. E não mais hoje, que você, o que você fala aí, como se diz, é muita coisa em cima de você, fiscalizando e tal, e para a gente responder isso daí na justiça, entendeu? Se fosse mentira. Agora, isso aí já faz muitos anos que a gente vem falando, e eles têm procurado ocasião contra mim, mas não têm achado. E se eu estivesse falando mentira, com certeza eu estava pagando pelas mentiras que eu estava falando, entendeu? Bom, Josué, o irmão é uma pessoa muito corajosa, eu admiro a sua coragem, um homem firme, de posição, né? E para vir ao público e não ter medo e falar mesmo a verdade, nada mais do que a verdade, eu admiro essa posição do irmão, que muitos não têm. Muita gente sabe muita coisa, mas não tem a coragem que o irmão tem. Então, eu quero falar para o irmão, para mim é uma honra estar ao lado de uma pessoa esclarecida e verdadeira. Porque falar até é para pagar e falar, mas provar é difícil, né, irmão Josué? Verdade. Essa defensoria que o irmão faz, bate nessa tecla contra essa corrupção, o irmão acha que é um chamado de Deus isso daí na tua vida, quando o irmão bate de frente com isso, querendo ver a CCB uma igreja limpa, uma igreja da sua antiguidade, do seu tempo de menino ou não? O que o senhor acha sobre isso? Bom, o que eu vou dizer para você da minha época de menino? Eu não sabia se naquela época também ocorria, né? A gente tem que, eu posso falar da agora, né? Porque é o seguinte, eu amo a CCB. Por que eu amo a CCB? Porque foi uma coisa com aquela liturgia, entendeu? O berço, o berço. É o berço, aquela liturgia e tal, e a gente ia fazer uma comparação, eu não acostumo com outra liturgia, entendeu? Respeito a todas as... Respeito, opa, respeito, sem dúvida, mas é a mesma coisa, talvez eles não acostumam com a nossa liturgia, entendeu? E a gente vê coisas que são coisas que não dá para ficar quieto, é difícil ficar quieto, entendeu? Quando a gente vê a verdade, caso de corrupção, caso de tortura com as pessoas, isso aí não dá para mim, isso aí é como se diz, na loucura, eu vou com o pau mesmo, entendeu? Agora, vamos entrar nesse mérito aqui. Primeiro caso que o senhor pegou de corrupção e de engano e essas coisas que aconteceu na CCB, foi o caso do irmão José Nicolau, o ancião presidente? Ou não? Não, tem vários casos. Porque é o seguinte, quando nós montamos uma comissão, que era uma comissão de jurista, o primeiro caso, porque a gente vinha falar e tal, mas a gente não tinha uma certeza, uma prova e talvez não ia atrás para ver a realidade. O primeiro caso que nós pegamos foi caso de desvio de dinheiro, roubo de dinheiro dentro da congregação. E depois foi surgindo, uma coisa veio trazendo a outra. Não pode explicar um fato assim, para nós entender? Não pode. Houve desvio que uma das igrejas que nós pegamos, desvio, inclusive a pessoa que roubou, nós denunciamos, ele foi condenado, entendeu? Foi preso. Ele é o seguinte, ele foi preso o seguinte, ele cumpriu liberdade porque ele era réu primário, mas ele cumpriu liberdade, pagou serviço comunitário e devolveu o dinheiro para o posto da igreja. A gente conseguiu recuperar o dinheiro. No estado do Paraná mesmo? É, da Dias Torga, estado do Paraná. Depois, ali, também desvio de dinheiro em Votorantim, Sorocaba. Só um minutinho, cortar o senhor. Esse Dias Torga era qual ministério? Ele era ancião, governador, diácono? Ele era músico e é o seguinte, aonde tem um diácono só, então, é escolhido uma pessoa para fazer a contabilidade ali dos diáconos, que é onde que tem mais, tem vários diáconos, então, tem um diácono que tem conhecimento, é o que faz. No caso, ali, era ele que fazia, ele foi escrito para fazer. E é onde que era desviado o dinheiro. Era um tesoureiro, no caso da administração. É, vamos dizer assim, um tesoureiro, mas da obra da piedade, né? Sim. E aí, ele extorquiu a obra da piedade, no caso. Ele desviava, tirava o dinheiro, foi tirando, nós fizemos um... Era uma coisa, assim, vamos dizer, de cinco anos. Então, se você fosse fazer um levantamento de cinco anos, daria mais de cem mil. Só que nós fizemos um levantamento de seis meses, dentro de seis meses, deu vinte mil. Nossa! Então, você conta aí, quantas mil ele estava desviando por mês. E tudo isso documentado? Opa! É, documentado. Documentado. Depois, ele assinou uma promissora, fazendo uma confissão que ia pagar a dívida, mas não pagou. Depois, ainda quis se exaltar ainda. Falei, opa, aqui a coisa é mais embaixo. Você vai pagar. Eu estou fazendo essa pergunta para o senhor, não é por mim. É para as pessoas que nos assistem, para eles não acusarem. Sem dúvida, não. Não, não, que isso. Jamais eu vou falar o que não tem prova. Não sou louco. Exatamente. Falar de uma coisa que eu não tenho prova? É, o senhor falou de um outro lugar, o Votorantim? É, o Votorantim houve também desvio. Sorocaba também houve desvio. No Brás, em São Paulo houve desvio. O desvio que nós pegamos e que nós provamos na época. Agora, tudo isso aí... E esses são ministérios, é alto mesmo? É ministério. Ministério de palavra, tudo. É, eu digo, no Brás era um diálogo. Sorocaba, diálogo. Votorantim, diálogo. Tudo pegando o dinheiro da piedade. Do pobre, o leite da criança. O Votorantim houve uma coisa doída ali, um dinheiro que era destinado a uma viúva pobre lá e o diálogo passava a mão e ficava para ele. Meu Deus. E o caso do irmão Nicolau? Sei que o Brasil e o mundo já sabem desse caso tudo, mas como o senhor foi o iniciante desse caso, junto com um grupo de pessoas até da lei, né? Como que ficou esse caso resolvido? Ficou por isso mesmo? Os irmãos entenderam? Foi uma mentira? Foi uma verdade? Explica para nós um pouco sobre isso aí. Quanto a ele, foi uma calúnia. Só que, como se diz, ninguém entre eles lá, com todas as provas que teve na época, ninguém teve coragem de, como se diz, de peitar e se interceder por ele, entendeu? Mas então o irmão Nicolau, ele está limpo oficialmente. Condenado está os que acusou ele. Esses estão condenados. Agora ele pode ficar tranquilo. Que beleza. Então, o cheque mate é que o irmão Nicolau mesmo, o senhor tem todas as provas que inocentam ele. Eu só tenho um sentimento o seguinte, da gente pegar o caso já praticamente no final da vida dele, né? Porque se a gente tivesse pegado o caso no começo, quando fizeram a injustiça com ele, aí a coisa era diferente, né? Tinha com vocês, assim, polícia, delegado, essas coisas, um corpo jurídico, assim, para cuidar desse caso ou não? Não, tinha vários advogados, né? Inclusive, teve, entre os advogados, tinha um advogado que, um cara super inteligente, formou a casa do advogado ali em Votorantim, entendeu? Foi presidente da ordem. Tinha também um delegado do setor de inteligência e vários, tinha várias pessoas aqui. Então, eram pessoas, assim, sérias mesmo? Sérias, sérias, pessoas crentes, entendeu? De um passado brilhante, entendeu? De um testemunho fiel, entendeu? Que não aceitaram essa injustiça, no caso. Não era gente, como se diz, vagabundo, malfeitor, não. Era gente de brilho, de moral, entendeu? Só que não poderia ser... não aceitava, né? Não aceitava e não aceitava e não aceitam. O que fizeram? Não, o que fizeram com ele, o que seja com o outro, entendeu? Eu lutei muito, eu fazia umas loucuras aí para defender as pessoas, apesar que as pessoas são como se são covardes, não reconhecem, né? Você vai lá, dá o sangue lá e depois a pessoa, para querer achar que, sei lá como se diz, fica lá bajulando, lá... Não o caso do irmão Nicolau. Não, não é o irmão Nicolau, não. Ele já era um senhor de idade, acabou até... Não tem nada a ver. Fala de outros casos aí. De outras pessoas que o senhor defendeu. É, de outras pessoas. Com o operador aí que... E sentaram aí, entendeu? A gente lutou e batalhou e foi para cima. E devolveram o ministério, está no ministério até hoje, entendeu? Pessoas que nunca mais deu satisfação, não ligou, não perguntam se está vivo, se está morto. Mas estamos aí na luta, né? É uma coisa que a gente faz, eu faço porque eu gosto. É, é para defender a justiça. Eu faço porque eu gosto, não sou covarde, entendeu? Comigo não mora covardia. Se o senhor tiver para falar, fala mesmo e... Não, não vai porque... Entendeu? Porque o negócio é o seguinte, se você sabe de uma coisa e você... E você não fala, você é conivente. Entendeu? Você é conivente. Aí, muita gente, eles achavam que a congregação era intocável, né? Então, você falava para alguém, ó... Aconteceu tal coisa. Não, isso é mentira, isso não é verdade e tal. Ó, isso aí vai para a justiça. A gente vai denunciar. Não, mas não sei o quê. Isso aí não existe. A justiça não tem nada a ver com a igreja. Então, são pessoas que... Tadinha, gente. Tem até dó, porque são pessoas leis que não têm conhecimento também, entendeu? Então, é muito... E esses servos de Deus que vão ao ministério, o senhor é filho de ancião, o senhor tem um histórico aí grandioso dentro da congregação, a vida toda dentro da congregação. O senhor acha que é tudo revelado por Deus, os irmãos que foram orados, apresentados no ministério, todos que o senhor conhece, etc e tal? Tem mesmo, assim, aquela convicção? Então, aí eu vou te responder para você, não porque sou filho de ancião, porque eu nunca nem comentei que o meu pai era ancião e que a minha família era do ministério. Talvez, quando as pessoas perguntaram, eu nunca comentei. O ancião era eles, não era eu. Agora, o negócio é o seguinte, eu creio no dom da revelação e falo que existe a revelação. Só que isso aí é uma mentira falar que tudo é revelado, tudo Deus mostrou, porque existem três tipos de ministério. Existe o ministério por revelação, que é o verdadeiro. E existe o ministério por necessidade, não tem, não tem outro, não tem outro. Não tem tudo, é tudo mesmo. É isso aí mesmo. E tem aquele ministério, como se diz, da amizade, do interesse, do churrasquinho. Então, existe três tipos de ministério, mas funciona um só. O senhor acha que, o pessoal falou muito, não sei se é verdade, o senhor deve conhecer, que teve uns anciões, anciãos, que foi para o ministério, mas comprou o ministério. É verdade essas coisas? O senhor não pode garantir nada? Como se diz, isso aí é comentário, né? Comentário a gente tem ouvido bastante. Agora eu vou falar para você que eu não tenho prova. Então, sobre a revelação, o senhor falou ali no café que nós estávamos, comemos a pizza, o senhor falou assim, eu tenho uma hora de história de revelação desse assunto de incoerência, que não é revelado, eu tenho várias provas que muitos irmãos aí que deram muito problema na obra que não foi revelado. Conta um pouquinho para nós, para nós entender. Eu vou contar um caso para você recente, que não adianta falar para mim que isso é revelação, que não é revelação. Como que coloca um homem igual o Borja, conhecido como Cabo Borja, que era ali de Carapicuíba, ali, daquela região ali, para cooperador? Se ele foi sentado, foi tirado do ministério dele por mau conduto, quando ele era cooperador jovem. E agora vê a revelação que ele tem que ser cooperador oficial. Mas tem alguma coisa? O Borja, ele é um estelionatário, entendeu? De primeira. Isso eu falo para você com toda certeza e falo na cara dele onde for preciso. Porque ele me passou para mim, eu ajudando ele, eu ajudando ele. Uma vez ele pediu para mim dar uma força para ele, eu com dó dele, para ajudar ele. Foi logo quando tiraram o ministério dele, ele estava fabricando travesseiro, e ele pediu para mim defracionar um cheque para ele, e eu fui lá, para ajudar ele e tal, defracionou o cheque. Deu o dinheiro limpinho para ele, o cheque voltou tudo, eu tive que pagar o banco do cheque roubado. Entendeu? O cheque roubado, cheque coronado, cheque com queixa na polícia. Como é que um homem desse é um homem que ele tem moral para pregar e falar que tem revelação, que tem isso? Isso é mentira, eu não acredito isso aí, não. Mas isso o senhor prova, você está falando? Se o senhor não tivesse prova, como é que eu poderia falar isso que eu estou falando para você aqui, frente a frente, falando ao vivo, para o mundo ouvir isso aí? É um peso muito forte. Não, peso para ele, para mim não. Peso para ele que fez esse tipo de coisa, entendeu? E talvez não... Outra coisa, ele foi sentado lá... Na Angélica. Na Angélica, entendeu? Uma vez conversando com o ancião lá de Osasso, Nito Cardoso, e ele foi sentado por causa da imprudência dele, por causa do... Entendeu? E isso quem falou para mim foi o próprio Nito Cardoso, que ele tinha duas identidades e dois CPF. Nossa. Entendeu? Isso quem falou foi eu, o próprio ministério falou. O mais velho do ano 18. Ah, então vem falar aí. Existe, eu creio na revelação, existe a revelação. Eu sou um homem que eu nasci para crer na revelação. Entendeu? Agora, nem em tudo é revelação. Não adianta que em tudo é revelação, porque isso é mentira. Isso é conversa. Não vai nesses papos, não. Isso aí é... O senhor falou também de um que teve um problema com, assim, assédio, essas coisas, assim. Aquilo que ele está falando, é o negócio de... É, foi para o ministério. Eu falei assim, falar que é revelado. Eu nunca vi apresentar um ancião para o ministério, o cara sendo um pedaço, procurado pela justiça. Eu nunca vi apresentar um cooperador para cooperador, sendo um cara e pedaço e estupam as próprias filhas. Mas isso daí, as pessoas que estão ao vivo aí, eles vão querer saber onde que é isso, quem fez isso. É que falar assim para nós entendermos, porque fica um negócio fado. Já que eu falo, já é o seguinte, é... Aquilo que eu estou falando para você, eu falo aquilo que eu tenho certeza. Vou dizer para você, e vou dizer o nome, o nome desse elemento. O ancião Israel de Jesus, de Baiti, por que que ele está fugindo do país? Por que que pediram para ele fazer uma carta de renúncia? Uma carta de renúncia, não. Por que que pediram para ele fazer uma carta de afastamento provisório e voltar para o Paraguai de onde ele é e ficar escondido lá e estar escondido até hoje? E outra coisa, esse crime, ele é idioma, ele não caduca. Rapaz, isso está virando moda, viu? Eu achava que isso aí só acontecia com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, com o reverendo. Mas, para nossa surpresa aí, até dentro da congregação, essas barbaridades acontecem. Até os anciãozinhos lá, que diz que está na revelação. Por incrível que pareça, o mundo está perdido, meus amigos. Não dá mais para nós confiar em mais ninguém. Esta é uma veracidade. Vamos continuar aqui para a gente estar descobrindo mais podres aí da congregação cristã no Brasil. Vamos embora. Então, eu estou dando o nome. Estou dando o nome. Que seja as pessoas, que seja o ministério. Quem estiver ouvindo isso daí, entendeu? Quem estiver vendo esse áudio, esse vídeo, entendeu? No caso deles. Porque se eles fossem homem de Deus, fiel a Deus, temente a Deus, eles não tinham... Aquela pessoa que orientou, ele não tinha orientado. Ele tinha feito o seguinte. Ele estava com mandado de prisão, procurado pela justiça. Tinha que ter chamado a polícia e falado. Ele está aqui, vem aqui, leva ele. Não manda ele sair fora do país e se esconder. Um caso desse é muito seríssimo. O senhor sabe que o senhor pode correr até risco de vida. Mas risco de vida por quê? Eu escuto, eu estou dentro de uma instituição, que é uma instituição que se diz ser santa, ser espiritual, ou eu estou dentro de uma instituição de bandido? Para vir me ameaçar e falar que eu estou correndo risco de vida. Porque o negócio é o seguinte. Ele estuprou uma menina de sete anos, lá em Curitiba. Se fosse sua filha, você não poderia falar, porque se você falasse, estava correndo risco de vida. Então, eu não estou dentro de uma igreja. Estou dentro de um quartel de bandido. Mas se o senhor tem prova disso, papel legal... Eu já te falei, eu vou repetir. Eu estou perguntando. Eu vou te repetir para você, mais uma vez. E eu não falo nada daquilo que eu não tenho prova. Essas coisas que eu vou perguntando se o senhor tem prova, porque as pessoas vão chamar... Você já me perguntou coisa para mim aqui, que eu falei, eu não sei. Eu não vou falar que eu não sei. Agora, daquilo que eu sei, eu posso falar. Eu tenho precisão para falar, ué. E você vê que coisa, né? Parece que o rapaz ali que está entrevistando o senhor, parece que não está acreditando no que o senhor está falando. Ué, fica pedindo prova toda hora? Está desconfiando? Cara, esse povo não tem noção do que acontece dentro dessas igrejas, cara. Infelizmente, a corrupção, a máfia tem tomado conta de todas as igrejas. Então, para mim, não tem mais igreja santinha, não. Porque quem vê cara, não vê coração. Eu sei que tem as pessoas que são fiel a Deus. Eu sei ainda que tem os pastores que são fiel a Deus. Tem também os anciões que são fiel a Deus. Mas nem todo mundo é, assim, perfeito, gente. Mas nem todo mundo é confiável. Então, vamos ficar de olho aberto aí, porque quem vê cara, não vê coração. Está entendendo? Bom, realmente é muito corajoso. O que adianta você estar de trás de uma tribuna pregando para o povo e você ser um covarde? Você não tem coragem? O que adianta você estar aí pregando e tal, porque o povo está aqui, mas você não tem coragem de falar a verdade? O senhor já falou essas coisas na live, você ouviu alguma vez? Ah, não 100%. Vou começar a falar da agora para frente. Da agora para frente, eu vou falar. Porque é o seguinte... O senhor quer escancarar mesmo a verdade? O povo tem que saber da verdade. O povo tem que aprender a ser crente de verdade. Porque tem gente que fala, ah, eu não gosto de ouvir isso aí, porque se eu ouvir isso aí, eu vou... Vai abalar a minha fé? Você é um crente ou você é um covarde? Você tem que ser crente. Entendeu? Como se diz, você tem que ser crente dentro do inferno, você tem que ser crente. Ou é você ser crente ou você não é. Igual diz o Gaúcho. Eu troteio, eu saio da estrada. Entendeu? Então, o senhor falou já de corrupção, falou do caso do Nicolau, falou desse irmão que foi agora cooperador oficial, que deu um problema com o esternato, falou desse outro que foi embora para outro país. Não, até muita coisa. Aquilo que eu falei, se eu ficar um ano fazendo uma live por dia, eu não vou conseguir contar tudo. É tanta coisa assim, irmão. Vai ser difícil, então o povo vai ter que saber. Agora vai ter que... Eu vou revelar. Eu fui procurado, uns anos atrás, por vários canais de televisão, para mim, dar entrevista e tal. Eu, na época, não quis. Só que agora eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão e vou falar. Entendeu? É tanta sujeira assim mesmo. E aquele que não quer, que fala, que vem, que mostra, que não pratica. O senhor vê tanta sujeira assim mesmo? Sabe de tanta coisa assim? Porque não dá para acreditar, irmão. Eu vou falar, eu acredito no irmão porque eu estou olhando o seu rosto, eu estou vendo a seriedade do senhor, mas não dá para acreditar de saber que existe tanta imundiça. Você está me perguntando. Eu nem sei se você tem a preparação para ouvir. Talvez você não está preparado, você não tem uma estrutura para ouvir. Essa foi boa. Eu acho que o senhor ali já percebeu que o carinha que está entrevistando ele ali, o irmãozinho que está fazendo as perguntas para ele, está meio indeciso ali, não tem uma estrutura. De fato, eu vou concordar com esse senhor aí. Eu acho que ele não está preparado para ouvir tudo que esse senhor tem para falar aí de verdade. Eu acho que ele é aquela pessoa que acha, não, na congregação não vai acontecer nada. Na congregação o povo é santinho, o povo já mora no céu. E mal sabe ele que esse povo aí é corrupto, esse povo aí é do diabo. Esse povo aí é só o sangue do cordeiro. E essa resposta que esse senhor deu para ele agora foi uma resposta sensacional, cara. Eu tive que parar aqui para dar risada e comentar. Vamos continuar no vídeo. Porque só de você falar para mim, eu estou admirado, eu estou assustado, eu para mim já não vejo assim uma preparação em você. Está vendo aí, gente? Então. Boa. Essa foi boa. É isso mesmo. Eu estou aqui assistindo e estou vendo a mesma coisa. O camarada ali não está com confiança, não está acreditando, está meio ali, sei lá, achando que isso aí é um papo furado do senhor. Então, vai vendo. Vai vendo no que vai dar aqui. Porque, na verdade, eu falo pela voz do povo, né? Então, quando eu faço essa pergunta, eu pergunto para as pessoas que estão em casa, porque elas estão assistindo, estão assim, tomando aquele susto. Porque, irmão, é muita coisa escondida, né? Você fez uma pergunta de uma pessoa para mim. Você perguntou do Saulo. É. O Saulo, eu quero revelar toda a história que fizeram para o Saulo, porque o mundo tem que saber da verdade e até hoje ninguém contou, ninguém falou. É. O ancião lá do Paraguai. É. O menino que foi praticamente criado lá dentro, entendeu? Foi para o operador novinho, uns com 20, 21 anos, dois anos. Foi para o ancião em seguida. Hoje, seria o primeiro ancião do Paraguai, não sei se o Saulo já tem 50 anos. E, quando eles viram que ele já era o terceiro, derrubaram ele com mentira, com coisa que... Eu acho que você, como filho, você sabe o que fizeram com o seu pai se você aceitar uma barbaridade do que fizeram com ele. Entendeu? Então, e alguém falou a verdade? Alguém contou a verdade? Os caras... Qual que é a verdade? Ah, é muito bom. Isso aí tem que ser numa próxima aí para a gente entrar no assunto. Falar só dele. É, porque se nós formos entrar aqui, nós vamos ficar aqui 10 horas aqui, o dia e a noite aqui, não vai terminar. Entendeu? Como que os casos, irmão Josué, chegam nas suas mãos? Como que chegam? É muita ligação? Não, não. Ou o senhor mesmo acontece estar lá no meio da coisa? Isso aí eu não posso revelar para você, para ninguém. Isso aí, essa pergunta já foi feita para mim, uma vez em uma reunião, ia para o caramba lá, na sala fechada. Falei, não, isso eu não posso falar. Como é que eu vou falar? Isso é o meu segredo. Não, não posso falar. O bom cozinheiro é aquele que meia comida, mas não revela o segredo. Não, não posso falar. Entendeu? É porque é o seguinte, é assim, a verdade da pergunta é assim, o irmão está no problema no caso, ou o irmão é envolvido no caso? Porque o irmão sabe de todo o problema da situação, sabe de tudo. Como assim, o ouvido está no corrente? Ah, sim. Cara, eu não sei não, mas eu acho que esse irmãozinho aí, ele está meio perdido, viu gente? Eu acho que ele está meio perdido ali, igualmente cego no meio de tiroteio. Presta atenção nas perguntas que ele está fazendo para o senhor. Até o senhor está desconfiado dele ali. Vamos continuar. Vamos colocar aqui, Maringá deu um problema. Correto. Alguém já liga para o senhor, o senhor vai até Maringá para conhecer o problema, ou o senhor está passando para o Maringá daqui a pouco, oh, aconteceu esse problema? Não, não, volta a repetir, isso aí é uma coisa que é segredo nosso, não posso falar para você. É uma coisa... Isso aí fica cozido debaixo de sete chaves. É um mistério. Continua o mistério. Isso aí é uma coisa que entra em nós, é igual dizia antigamente, hoje não existe mais isso, mas no passado existiu muito, no pau de arara, entendeu? Não é que você fosse para o pau de arara, pendurado de cabeça para baixo. Não, não conta. Não, isso é sério. E esses irmãos que o senhor citou, e tem mais ainda assuntos assim, que pessoas que foram para o ministério com problemas seríssimos, assim, problema na justiça, problema com o familiar, problema de ver nas pessoas. Como se diz. Se você for procurar o problema, você vê tudo. Todo dia você está vendo o problema, está encontrando o problema. Entendeu? Qual desses casos, assim, que o senhor achou um dos mais absurdos? Poxa, aquela pessoa, achava aquela pessoa era certa e quando viu, era uma pessoa meio atrapalhada. Não, é muita coisa. Eu tenho um cooperador, ele é do estado do Pará. Eu vou preservar a cidade, ele é do estado do Pará. E ele fez uma pregação um dia aqui, numa cidade aqui no estado do Paraná, que ia falar que pregação, coisa linda, aquela coisa. E ele estava, como se diz, fugindo da justiça por um estupro das próprias filhas. Ele estuprou as filhas. Violentou as filhas. Eu não vou citar o nome da cidade, vou preservar o nome dele e a cidade, mas ele está no interior de São Paulo. E atende a obra ainda? Não. Não tem, porque... Já foi sentado? Não. Foi descoberto? Não, quando descoberto, não foi sentado, porque quando descoberto, ele fugiu. Ah, então, abandonou e correu. Não ia esperar? Não ia preso. Ué, você ia esperar? Eu não ia fazer, né? Não sei esperar, mas eu não ia fazer. Aquele ditado, não sei o que você não ia fazer, mas você ia esperar. Marga para quem te quer. Entendeu? Então, é isso daí. Então, por isso que eu falo para você, a revelação é muito bonita. Inclusive, eu vejo os irmãos pregar contra a profecia. A pessoa não sabe nem o que significa uma profecia. Porque a partir da hora que você, como um ancião, um cooperador, um pastor, como se diz assim, um presbítero, você pregar contra a profecia, você está pregando contra você mesmo. Porque a profecia é uma pregação. A profecia diz lá a pessoa que fala por divina revelação inspirada por Deus. Então, nós vivemos pela profecia. O que é a profecia? A profecia é uma pregação. O que você tem que combater? Você tem que combater contra os profanos, que são os mentirosos, que pregam para tirar proveito próprio. Entendeu? O senhor acredita que o que o senhor está pregando hoje na internet, vai começar a pregar, é uma profecia contra o templo profano? É isso? Eu sei. Eu estou dando essa sugestão porque nós vivemos da profecia. Então, a hora que a pessoa abre a boca para falar contra o profeta, contra isso, ele está falando contra ele. Agora, a partir da hora que ele falar contra o profano e provar o que o profano fez, é diferente. O senhor viu muito, assim, esses erros no ministério. Na irmandade, nos profetas, acontece isso aí também? Você conhece muita coisa assim, ou não? Ou é mais no ministério mesmo? Não, eu não tenho nada que falar de profeta. É aquilo que eu falei para você, o profeta é o homem de Deus. E eu, se eu tiver que falar alguma coisa, que eu também tenho que falar contra o profano. Eu tenho que ver com a verdade, eu tenho que ver com a realidade dos acontecimentos. Volto a repetir, com a corrupção, com a tortura, talvez você é torturado, o cara que te torturou, fica como o bom e você é como o ruim. Então, é isso que eu quero deixar aqui claro para os irmãos. Tem muita gente que vê o meu canal também, irmão Josué, e fala assim, irmão Isaías, fala mal da CCB. Não gosta da CCB? Claro que não. Eu amo a CCB e a irmandade da CCB, o povo, o ministério, eu amo eles. Eu sou igual o caso do nosso irmão Josué, eu odeio a corrupção, eu odeio esse egocêntrico, essa coisa que a pessoa, ele é maior do que tudo, eu sou maior do que Deus. Igual hoje mesmo no culto aqui, nós falamos a respeito disso, que todo homem é pecador. Não existe santo ministério, existe ministério, santo é só Deus, santo é só Jesus Cristo. Então, nós batemos contra esse sistema diabólico, não contra a CCB, não contra a irmandade, contra esses corruptos que estão dentro das igrejas, não só da CCB, como da Assembleia, Deus é amor, católica, umbanda, que banda, candomblé, onde tem ser humano, não é, irmão? Onde tem corrupto, tem que ser tirado mesmo, a corrupção. Agora, o irmão está falando do canal, qual o nome do canal que o irmão está fazendo? Ah, vai, vai os canais, todos esses canais aí. Não, o irmão vai fazer, o seu canal. Ah, amor pela CCB, contra a corrupção. Amor pela CCB, contra a corrupção. Olha que nome maravilhoso. Está vendo? É um amor pela CCB, pela congregação, contra a corrupção, que é o que o senhor sempre pregou, né? Contra os corruptos. O corrupto tem que pagar, aí pronto. Corrupto, na minha opinião, tem que ir para a cadeira. É, mas tem que ir para a cadeira. Entendeu? Injustiça, o cara tem que pagar na cadeira, não ficar aí em cima do público, pisando nos coitados. Maltratando. Maltratando. Eu, sinceramente, é que a gente, como se diz, ainda é maleável, mas a gente tem visto certas coisas que, que vou te falar para você, na minha opinião, esperar terminar o culto, a hora que terminar o culto, manda prender certos elementos, porque ele vai na frente do povo, a forma que ele se trata. Abuso de poder. Ah, e você sabe que abuso de poder hoje é crime, né? Inclusive, nós vamos mentalizar esses assuntos aí. Tem umas coisas aí que eu acho que não é lícito a pessoa que está na frente do povo falar. Ainda mais uma pessoa que está ali, ele se sente como exemplo, porque é um líder. Das barbaridades, das coisas absurdas que ele fala. Que ele tem falado e a gente tem ouvido e está gravado isso aí, está documentado isso aí, entendeu? E a gente vai entrar e falar sobre esse assunto também. Você vai expor tudo. Sem dúvida. Sentimento, pensamento e verdades. Sem dúvida. Eu mesmo já vou me inscrever no seu canal. Vamos inscrever no canal do povo. Lê a verdade. Porque o dia que o seu canal falar mentira, eu me desinscrevo. É igual o irmão. O dia que o canal falar mentira, pode se inscrever. E o dia que eu estiver falando uma coisa que não é verdade, a pessoa pode falar, ô, mentiroso, está mentindo aí. Agora, se eu estiver falando a verdade e o cara vir querer me desmentir, aí é o seguinte, aí nós vamos com o pau mesmo. É, porque contra fatos não há argumento, né? Então, o irmão tem fato. Está aqui, ó. Tudo na mão. Então, se está na mão, não tem argumento nenhum contra, né? Então, eu quero agradecer o irmão, tá? Bom, meus amigos, infelizmente, nós estamos no meio desse povo todo aí e nós não sabemos em mais em quem confiar. Esta é a realidade. O que nós podemos fazer é continuar sendo fiel a nosso Deus e com nossos olhinhos abertos aqui. Porque quem vê cara não vê coração. Então, fique de olhos abertos, porque nem na congregação cristã no Brasil, nem na Assembleia de Deus, nem em qualquer instituição você vai achar pessoas perfeitas. A maioria das pessoas são corruptas mesmo. É uma máfia que tem por trás e a gente ficamos lá dentro sem saber o que está acontecendo. Então, se você tiver que desconfiar do tal líder, do tal pastor, do tal ancião, do apóstolo, do bispo, seja lá quem for, desconfie mesmo, tenta saber a origem, a biografia, qual é o perfil, qual é a característica, o que ele faz na igreja, o que ele faz fora da igreja, para que você não fique perdido aí em um curral, sendo alimentado aí por um tal bode, por um tal, sei lá, vamos dizer aí, esses animais aí que estão camuflados dentro das igrejas. Bom, gente, compartilha esse vídeo, deixe o seu like, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Aproveitando, eu quero agradecer o carinho de todos, chegamos à marca de 17 mil inscritos nesse canal e nós estamos muito felizes. Eu sou Josimar Santos, muito obrigado por você ficar até o final desse vídeo e até o próximo vídeo. Fui!